Música Salve, salve a nossa Santista, pós-jogo na área para falar de Chapecoense 3, Santos 2 Mais um pós-jogo na área, já vai deixando o like de vocês aí embaixo e já se inscreva no nosso canal Rapaziada, palhaçada, patifaria o que esse técnico Fábio Carilli faz com o torcedor E também os jogadores, os jogadores também tem sua parcela de culpa Mas o que esse cara faz com a nossa paciência é algo inacreditável E mais inacreditável ainda é quem mantém esse cara, que é o nosso excelentíssimo presidente Marcelo Teixeira Que já devia ter mandado embora esse cara faz tempo O Santos brincou com o torcedor Santista hoje, porque é inadmissível perder para Chapecoense fora de casa Com todo o respeito da Chapecoense, que tem uma história linda Linda, mas não dá, não dá Não desce perder para Chapecoense fora de casa Mesmo jogando fora de casa, não dá para engolir essa derrota Não dá, mano, não dá Rapaziada, a gente está falando do Santos Santos Futebol Clube Que até então está em primeiro nesse campeonato Então não dá para engolir essa derrota para Chapecoense O nosso treinador é horrível, omisso O nosso presidente também é omisso Porque é conivente com essa situação Não manda o cara embora Que já era para ter sido mandado embora faz tempo, tá? Faz tempo já era para ter sido mandado embora Aí vai falar assim, ah, agora não adianta mandar embora Não adianta o quê? Tem que mandar embora hoje O cara não tem nem que desembarcar em Santos, tá? Não tem nem que desembarcar em Santos A preguiça que esses caras estão de jogar futebol É algo inacreditável, tá? Inacreditável Aí tu vai falar assim, ô, tu vai falar do jogo não? Não vou falar do jogo, não vou falar do jogo Porque é inacreditável que o torcedor Santista viu hoje, tá? E olha só, não vou nem me expandir mais, tá? Não vou nem me expandir mais Agora vamos para a próxima rodada e esperar a próxima rodada Santos e Ceará Agora a gente espera uma vitória Aí a gente vai falar assim, ah, tá vendo? É uma resposta dos caras que não sei o quê Que resposta, irmão? Você tá jogando no Santos Santos Futebol Clube numa competição de merda Desculpa o palavreado, mas numa competição de merda Que nem era nem para o Santos estar nessa competição Mas já que tá, era para o Santos já ter confirmado o acesso faz tempo Mas não, o Carilli, Marcelo Teixeira, jogadores Tá brincando com a nossa cara E é isso Mais um vídeo aí no canal e dane-se Tá brincando com a nossa cara E aí no canal e aí no canal e aí no canal e aí no canal